Mesma coisa com tudo o que se fizer na vida. Faz um negócio, põe ele andando, solta os resultados. Eles aparecerão no devido tempo. Só voltando um pouquinho. Se a nossa voltar, sei lá, forçando. Vocês não vão comprar bolo? Vocês têm que comprar mais bolo. Eu tenho dívida pra pagar, vocês têm que comprar bolo. O que que ia acontecer? Acabou a venda do bolo. Pressionou, acabou a venda. Como ela foi alegre e feliz da vida, só vendou. Vendou tudo. Continuaria vendendo até o fim dos séculos. Se não parasse. O que já foi explicado. Portanto, nunca forçar. Nunca. Que aí tudo anda. Não é não fazer nada, é continuar trabalhando. Mas não forçar os resultados. Não precisa. Pedir os 5 mil. Ele não falou, vocês têm que comprar o panetone da minha amiga. Não. Ele só falou, gostei de provar o panetone. Funciona por si só. Em qualquer situação. Qualquer. Não tem situação na vida de uma pessoa que se aplicar ou soltar, não funciona. Sempre o resultado será o melhor possível. O melhor possível. Não é nem sempre. É o resultado que você quer. É o melhor possível. Porque se tiver que ser o resultado que você quer, aí não vai soltar. Aí é o ego que quer impor no resultado. Quando a pessoa aceita que pode ser o melhor possível, ela aceita. O que vier está ótimo. Porque foi a certeza que decidiu que aquele é o resultado melhor. Naquele momento. Naquela situação. Isso é soltar.